Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Um porto seguro Pergulhei bem fundo nesse amor Frutuei na força dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré da sedução Me beitei na praia do teu corpo Me queimei no calor do teu sol Celejei nas águas do desejo Cobrindo o seu lençol Balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu azor Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Arrocha, arrocha, arrocha Celular do CD O amor do teu sol O amor do teu sol Felejei nas águas do desejo Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Com um olhar apenas já Nasceu essa paixão Com um olhar apenas já Com um olhar apenas já Com um olhar apenas já Quem é você? Quem é você? Que me seduz com essa luz Esse jeito de me olhar Envolve e me cativa E me enche de esperanças E me faz sentir criança Com vontade de brincar Quem é você? Que levanta o meu astral Que eu acho especial Que eu gosto de adorar Veio assim tão de repente Envolvendo docemente Me fazendo apaixonar Quando estamos cara a cara O meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas Imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar Irresistir meu paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vidrado em você Irresistir meu paixão Ai, 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 ai Vão me deixar levar Eu te desejo Te quero pra mim Ah, eu nasci pra te amar Celular do CD Gravando com exclusividade Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Quando estamos cara a cara O meu coração dispara Eu não paro de sonhar Eu viajo nas alturas Imagino mil loucuras Não dá mais pra segurar Irresistir meu paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vidrado em você Estou vidrado em você Irresistir meu paixão Ai, 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 ai Vão me deixar levar Eu te desejo Eu te desejo Te quero pra mim Ah, eu nasci pra te amar Irresistir meu paixão Não posso mais me conter Já não posso agir com a razão Estou vidrado em você Irresistir meu paixão Ai, 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 ai Vão me deixar levar Eu te desejo Te quero pra mim Ah, eu nasci pra te amar Eu te desejo Te quero pra mim Ah, eu nasci pra te amar Léo Macalhães Arrocha, arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Arrocha, arrocha Você marcou demais Você ficou em mim Brincando Brincando leigo e soltando o meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Zilar de CDs Gravando com exclusividade Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foi doce loucura Foi doce loucura Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou 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 Tanto amor, quanta loucura Que a gente fez E amar como eu te amei, eu confesso Foi a primeira vez Quantos planos, quantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando, fui te amando E você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Tantos planos, quantos sonhos A gente viveu Parecia até que o mundo foi feito Pra você e eu Fui me entregando Fui me entregando Fui te amando E você fugindo de mim Acreditei, nem me toquei Que o nosso amor pudesse ter fim Outra noite Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Aqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você Outra noite E eu de novo aqui sozinho Quanta saudade desse teu carinho Preciso tanto te ouvir e te ver Outra noite E eu não vejo teu olhar Daqui a pouco o sol vai acordar É mais um café da manhã sem você É mais um café da manhã sem você Léo Magalhães Arrocha, arrocha, arrocha Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Saudade, esconde você No fundo do meu coração Mas que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Por mais que eu tente esquecer Mais aumenta essa paixão Saudade, esconde você No fundo do meu coração Por mais que eu queira evitar O tempo inteiro eu te chamo Meus olhos não podem negar O quanto eu te amo Já tentei por aí Mas eu não consegui Nada pra me convencer Eternizei em mim Esse amor sem fim Só penso em você Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez Não posso mais viver assim Não dá pra esquecer o amor que a gente fez Não posso mais fugir de mim Preciso te ver e te amar outra vez A rocha, a rocha Léo Macalhães Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor é me repassar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor é me repassar o ferido Celular do CDS Gravando com exclusividade Quanto mais a gente ama e se entrega Solidão machuca o peito, peito pedra O amor vai se entregando aos caprichos E a tortura da paixão Faz a gente se humilhar e se ferir Faz de tudo pra gente ser feliz E vai deixando o mastro imenso de saudade No coração a cicatriz Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor é me repassar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor é me repassar o ferido Eu já amei demais, amei Mas do amor não fui correspondido Eu já chorei de amor, chorei O amor é me repassar o ferido Eu já chorei de amor, chorei de amor 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 Com tudo isso em minha frente É impossível resistir Esqueço do mundo lá fora Meu desejo implora pra ficar aqui Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho dela Esqueço o cansaço Esqueço o cansaço Quando estou nos braços Da mulher mais bela Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Vou aqui de novo Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Matar minha vontade Amanhã quem sabe Vou aqui de novo Com tudo isso em minha frente É impossível resistir Esqueço do mundo lá fora É meu desejo implora Pra ficar aqui Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho dela Esqueço o cansaço Quando estou nos braços Da mulher mais bela Eu vou passar a noite toda Eu vou passar a noite toda Nesse amor gostoso Eu vou passar a noite toda Matar minha vontade Amanhã quem sabe Tô aqui de novo Eu vou passar a noite toda Aqui juntinho Aqui juntinho dela Eu vou passar a noite toda Aqui de novo Eu vou passar a noite toda 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 Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça me perdoe, mas é você que eu amo Tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar, tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Asas livres Voando até o seu coração Ao vivo Moça, tô meio sem jeito de me declarar Por isso eu fico aqui calado, sem poder falar Falar de todos os segredos, moça, eu tenho medo do meu desengano Que Deus abençoe, moça, eu tenho medo do meu desengano O beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Tá no ar, tá no ar, tá no meu olhar, no sol, na luz do luar, tá no meu sorriso Tá na cor, no beijudo, beija-flor, tá nas mãos de Deus, é tudo que eu preciso Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também é minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Mais sobras de pão sobre a mesa Acenda o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunto pra minha tristeza se ela também é sua Amigos perguntam Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Quando acordar de manhã e tomar seu café Sozinha Pergunte pra sua tristeza se ela também É minha Escreve meu nome com a ponta do dedo Nas sobras de pão sobre a mesa Acendo o cigarro, dispensa o café E pense na minha tristeza Quando eu acordar de manhã e tomar meu café Na rua Pergunte pra minha tristeza Pergunte pra minha tristeza se ela também É sua Amigos perguntam como eu estou Se a gente ainda não se viu Brincam comigo e dizem que estou Com cara de quem não dormir Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Não ligo pra ela e ela não liga E a gente fica sem se falar Se ela não procura Se ela não procura Também não procuro E a gente fica sem se amar Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você E nem sei como começar Venho tanto pra dizer Dizem que meu amor está cada vez maior Dizem que sem você só tem tristeza ao meu redor Que tua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Hoje eu sei Que tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você E sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Luz apagada Não tem lençol Cama amassada E sem você Sem esse dia Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Que tua vida é aquele livro Que eu não pude ver Que eu não pude ver Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história acabei Ficando sem você E sem você E sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Não tem lençol Tão amassada E sem você Sem esse dia Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Meus amigos Meus amigos se vão É hora de ir Não dá pra ficar Quero me desculpar Eu tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ele está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspenda essa rideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me beber De amor Caio nos braços Seu O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor Que me adece Seu Deus me enlouquece Me manda de paixão Seu corpo tem calor Seu corpo tem calor Seu corpo tem calor E o meu amor Seu corpo tem calor Seu corpo tem calor E o meu celular Ele está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspendo esta rideira, por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama, lá vou eu Me beijar de amor, cair nos braços seus O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor, que me enquece Seu beijo me enlouquece, me mata de paixão Seu corpo tem calor, que me enquece Seu beijo me enlouquece, me mata de paixão Seu corpo tem calor, que me enquece Estava no mesmo lugar Quando senti em naquele olhar Foi um caso original Foi um encontro quase banal Sem ter muita explicação Sem sino e sem destino E desde a primeira vez Foi claro Como as cartas e um baralho Que não mentem jamais E de repente um rótulo se flecha Acontece no meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela dancederia E daí em diante Eu perdi Eu perdi o dado Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Eu só pensava em você Cinderela Cinderela Eu só pensava em você Eu só diria você Eu só pensava em você Cinderela Vira e mexe Vira e mexe Mexendo com você Estava no mesmo lugar Quando senti naquele olhar Foi um caso original Foi um encontro quase banal Sem ter muita explicação Sem sino e sem destino E desde a primeira vez Foi claro Como as cartas e o baralho Que não mentem jamais E de repente um rótulo se flecha Acontece no meu coração E claro Eu te tirei pra dançar No meio da escadaria Daquela danceteirinha E daí em diante Eu perdi o dado Contato com a realidade Eu só pensava em você Eu só queria você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Cinderela Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você Eu só queria você Eu só pensava em você Cinderela Eu só pensava em você 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 Ah, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Ah, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco, doidamente em mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Ah, minha cara pra ter tantos planos Se eu quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Ah, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Vira e mexe, mexendo com você Ah, mas se um dia eu chegar, muito estranho Deixa essa água no corpo, lembrar nosso banho Ah, mas se um dia eu chegar, muito louco Deixa essa noite saber, que um dia foi pouco Cuida bem de mim Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Ah, minha cara pra ter tantos planos Se eu quero te amar e te amar, e te amar muitos anos Ah, tantas vezes eu quis ficar solto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Como se fosse uma lua, a brincar no teu rosto Cuida bem de mim Cuida bem de mim Então misture tudo dentro de nós Porque ninguém vai dormir nossos sonhos Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Edvaldo dos Teclados Não me fale dela, eu não quero saber Lembrar o passado, é duas vezes sofrer A muda de assunto, não quero recordar Sou um homem fraco, meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela, eu não quero saber Se ela vive feliz ou se vive a sofrer Quando o amor acaba, é melhor esquecer Fomos felizes, não podes negar Cheguei a pensar que não ia ter fim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim Sou um homem fraco, meu coração é fraco Telefone para shows, 89-9978-0505 Não me fale dela, eu não quero saber Lembrar o passado, é duas vezes sofrer A muda de assunto, não quero recordar Sou um homem fraco, meu coração é fraco Eu começo a chorar Não me fale dela, eu não quero saber Se ela vive feliz ou se vive a sofrer Quando o amor acaba, é melhor esquecer Fomos felizes, não podes negar Cheguei a pensar que não ia ter fim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim O que eu quero agora, é esquecer dela e pensar mais em mim Eu sou um homem fraco, meu coração é fraco Sou um homem fraco, meu coração é fraco O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer O tempo não pode apagar, o que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma, minha gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim Seu cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem, grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer Vou fazer Saudade procura Te chama A todo momento E você não sai Do meu pensamento Não vou te esquecer O que aconteceu entre eu e você foi tão lindo Me marcou, ficou dentro de mim Agora não sei te esquecer E o tempo não pode apagar, o que foi tão bonito E o que o amor preparou pra nós dois Já estava escrito Você é a metade de mim A minha alma, minha gênia Meu mundo, meu céu Meu começo, meu fim O cheiro de amor já está no meu corpo marcado Feito tatuagem, grudada em mim Grudada em mim Você invadiu minha vida Virou caso sério Paixão proibida Um doce mistério O que é que eu vou fazer Vou fazer Saudade procura Te chama A todo momento E você não sai Do meu pensamento Não vou te esquecer Amores imortais Não é só na letra da canção Ou no seriado cheio de paixão Que a gente assiste na TV As ruas digitais Está impregnada no meu coração E vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo Fica reclamando E só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus Quem mandou você Até aqui Justo na hora Em que eu ia Te procurar Amanhecer 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 E ainda não dormi Olhei Olhei no espelho Amanhecer As ruas digitais Está impregnada No meu coração Que vai além da pele Tenho a sensação Que em outras vidas Eu amei você O meu desejo Fica reclamando E só me perguntando Onde você está Pensamento Pensamento ainda te desenha Pensamento ainda te desenha Só você Mas ninguém sabe a senha Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho e vi você no meu olhar Foi Deus quem mandou você até aqui Justo na hora em que eu ia te procurar E justo na hora em que eu ia te procurar Vou mandar pro Renilce pra agir Ei, porrazão! Mas o Lapa Lapa de nega boa Eu não vejo cabelo a peste encostar em minha coroa Lapa, Lapa Lapa de nega boa Eu não vejo cabelo a peste encostar em minha coroa Simbora, simbora, galera! O meu carro é uma louca, isso é um carro encantado Automia negativa, como cerveja gelada Eu sou um paredão Sai lá nos pratos dessa coroa Eu não vejo cabelo a peste encostar em minha coroa Simbora, simbora! Uh, 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 uh uh Meu carro é uma louca, isso é um carro encantado Automia negativa, como cerveja gelada Eu sou um paredão Sai lá nos braços dessa coroa, vou morrer embriagado Rapa, rapa, sapate nega boa Quero ver cabada pente encostar em minha coroa Rapa, rapa, sapate nega boa Quero ver cabada pente encostar em minha coroa Simbora, simbora galera Simbora, Aracaju Atenção essas meninas da frente, cheguem mais Essa é pra vocês Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrema Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero mas você não sente Tão distante e tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Não é culpa sua Fui eu que não soube achar o caminho do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não entende Você não me vê Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando Mas um dia é pouco demais Pra você dar valor Eu te quero mas você não sente Tão distante e tão indiferente Fiz de tudo e você não entende Meu amor Somos nós Como o sol e a lua A noite e o dia Distante demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Fui eu quem não soube achar o caminho do seu Coração 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 Fui eu quem não soube achar o caminho do seu